Alguns plesiosauros tinham pescoços tão longos, com cabeças tão pequenas, que os primeiros pesquisadores que estudaram seus fósseis chegaram a chamar eles de criaturas monstruosas. Outros tinham um padrão contrário, com cabeças muito longas e pescoços curtos. Estes plesiosauros foram temíveis predadores de topo, que caçavam todo tipo de animal marinho durante a Era Mesozoica. A diversidade e evolução dos plesiosauros é tão fascinante que tem até gente que acha que um deles pode ainda estar vivo no Lago Ness, na Escócia. Mas você sabe quando surgiram os plesiosauros? Por que eles foram extintos? E quais são os parentes mais próximos dos plesiosauros que ainda estão vivos? Deixe seu like neste vídeo e vem com a gente descobrir a resposta para essas perguntas. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês tudo sobre os plesiosauros. Esses répteis marinhos que a gente gosta tanto, que até fazem parte do nosso logo. E os plesiosauros não eram dinossauros, ao contrário do que muita gente pensa. Então vamos logo começar falando. De onde evoluíram os plesiosauros? Os plesiosauros fazem parte do grupo Plesiosauria, que é um grupo de répteis completamente adaptados ao ambiente aquático. Algumas de suas características incluem a modificação dos membros em nadadeiras super especializadas, que poderiam se movimentar independentemente para permitir melhores manobras dentro da água e uma variação nas proporções de cabeças e pescoços, que estavam ligados a diferentes nichos ecológicos. Os plesiosauros fazem parte de um grupo maior chamado Sauropterígia, um grupo de répteis também ligado ao ambiente aquático, mas tendo algumas espécies semi-aquáticas e outras 100% aquáticas. Ainda existe muita discussão sobre as relações evolutivas dos Sauropterígeos, mas análises mais recentes têm recuperado eles como parentes mais próximos de répteis arcossauros, como crocodilos e dinossauros, do que de répteis lepidosauros, como as cobras e lagartos. A partir dos anos 90, os pesquisadores começaram a entender os Sauropterígeos como um grupo bastante relacionado a um tipo de réptil atual, as tartarugas. Pode parecer estranho que os parentes mais próximos ainda vivos dos plesiosauros sejam as tartarugas, mas eles compartilham características como, por exemplo, o voo subaquático, que é a capacidade de nadar batendo as nadadeiras dentro da água, como se fossem asas. Num outro vídeo, o Tiago Santos comentou que gostaria de ver um fóssil anterior à separação entre os plesiosauros e as tartarugas. E isso é bem complicado, porque os fósseis que conhecemos ou estão ligados mais aos plesiosauros ou mais às tartarugas, mas um grupo-chave nessa questão são os placodontes. Os placodontes foram répteis marinhos que viveram exclusivamente no Triássico, entre 245 e 201 milhões de anos atrás, e seus fósseis são encontrados na América do Norte, Europa, Ásia e África. Análises filogenéticas recuperam eles ou dentro de Sauropterígia ou mais próximo de Testudines, o grupo das tartarugas, provavelmente porque esses animais apresentam características intermediárias entre os dois grupos. Alguns placodontes possuíam o corpo mais alongado, com dentes especializados em comer coisas duras, como placodos, enquanto outros eram extremamente parecidos com as tartarugas, como os animais da família Enodontide, que se você visse na praia, provavelmente acharia que era uma tartaruga achatada. O Arceus comentou que gostaria de ver fósseis transicionais da Terra para a água. Infelizmente, ainda não conhecemos fósseis de Sauropterígios que fossem 100% terrestres, mas existem algumas espécies que eram provavelmente semi-aquáticas, como os Notossauros. O grupo Notossauria era formado por répteis semi-aquáticos que tinham um estilo de vida parecido com o das atuais focas. Eles conseguiam nadar bem, mas ainda eram adaptados para andar em terra firme também, ao invés de ser 100% aquáticos. Eles apareceram recentemente na série Acampamento Jurássico, da Netflix, mas ao contrário do que é mostrado naquela série, eles eram carnívoros que comiam animais pequenos, como peixes e moluscos, e não grandes presas. Um outro grupo de Sauropterígios é Pachypleurossauria, formado por animais pequenos e alongados, e que viveu apenas durante o começo do Triássico. Eles também se alimentavam de pequenos animais marinhos, como peixes, moluscos e crustáceos. Algumas dessas espécies de Sauropterígios que comentamos já tinham o pescoço levemente comprido, mas quem levou essa tendência de alongamento do pescoço ao extremo foi o grupo chamado Pistossauria, que inclui os Plesiossauros, mais os seus ancestrais mais recentes. Na metade do Triássico, já existiam Pistossauros que eram bem parecidos com Plesiossauros, como por exemplo o Augustasaurus e o próprio Pistossauros. Mas é só no finalzinho do Triássico, há cerca de 203 milhões de anos atrás, que aparecem os primeiros Plesiossauros do mundo. Os Plesiossauros podem até ter se originado no Triássico, mas é no Jurássico que eles se diversificaram pra valer. Existem três grandes linhagens de Plesiossauros, Plesiossauroidea, Pliossauride e Romaleossauride. O Louis Jr. perguntou se os Plesiossauros de pescoço curto ou pescoço longo formam grupos naturais, chamados de monofiléticos. E a resposta é não. Existem espécies de pescoço longo e cabeça curta em diferentes linhagens de Plesiossauros, assim como espécies de pescoço curto e cabeça grande também estão divididas entre as diferentes linhagens. Isso só mostra o quão complexa e plástica foi a evolução do pescoço nos Plesiossauros. O Lucas Gotardo até perguntou como é possível que esses animais chegassem a ter mais de 70 vértebras no pescoço, e não é tão difícil quanto pode parecer. A quantidade de vértebras que nós possuímos é regulada por um conjunto de genes chamados de genes rox. Ao longo da evolução dos vertebrados, é muito comum que ocorram mutações nesses genes, que acabam mudando o número total de vértebras, às vezes até duplicando ou triplicando de uma vez. Foi assim que algumas cobras acabaram conseguindo ter mais de 300 vértebras no corpo, e foi assim também que alguns Plesiossauros ficaram com o pescoço tão comprido. Falando da diversidade de Plesiossauros, às vezes as linhagens Plesiossauroidea e Pliossauride são recuperadas como grupo irmão, ou seja, uma é o parente mais próximo da outra. Quando isso acontece, esse grupo formado pelas duas linhagens é chamado de Neoplesiossauria. Quem certamente não faz parte de Neoplesiossauria é a família Romaleossauride. Essa é uma família que surgiu e foi extinta durante o Jurássico, não chegando a atravessar a fronteira com o Cretáceo. Seus fósseis são encontrados na Europa, Ásia e nas Américas. Inclusive, o Matheus perguntou se existiram Plesiossauros sul-americanos, e existiram sim. Dentro de Romaleossauride, espécies como Maressauros, da Argentina, foram encontradas aqui no continente, embora a maioria das espécies seja europeia, particularmente da Inglaterra. Muitos desses fósseis de Plesiossauros da Inglaterra foram descobertos pela importante paleontóloga Mary Enning. Os Romaleossauros tinham um tamanho intermediário tanto de pescoço como de cabeça. Curiosamente, suas proporções corporais lembram muito a dos Plesiossauros do nosso logo. No começo do Jurássico, os Romaleossauros foram o grupo mais diverso de Plesiossauros do mundo, dominando os Mários como predadores de topo. Mas ao longo do Jurássico, eles foram diminuindo em diversidade conforme os Neoplesiossauros foram evoluindo, o que pode indicar que esse novo grupo acabou substituindo gradativamente os Romaleossauros. O surgimento de Plesiossaurídeos de grande porte na metade do Jurássico parece ter impactado particularmente a diversidade dos Romaleossauros e levado à sua extinção. A diversidade de Neoplesiossauro é imensa, então vamos começar falando sobre o grupo menos diverso, os Plesiossaurídeos. Durante muito tempo, os pesquisadores dividiram os Plesiossauros entre Plesiossauroides, que eram os que tinham pescoço longo, e Pliossauroides, que eram os que tinham o pescoço curto. Entretanto, novos fósseis foram aos poucos revelando a existência de Plesiossauroides com pescoço curto e de Pliossaurídeos com pescoço longo. Um exemplo de Pliossaurídeo com pescoço longo é o Atemborossauros, cujo nome homenageia o famoso documentarista britânico David Attenborough. Por conta dessa variação anatômica, a classificação dos Plesiossauros com base apenas no tamanho do pescoço e da cabeça, hoje não é mais utilizada. Uma das diferenças entre Plesiossauroides e Pliossaurídeos está na proporção das nadadeiras. Plesiossauroides possuem nadadeira da frente mais longa que a de trás, enquanto os Pliossaurídeos são o contrário, possuem a nadadeira traseira maior. Além disso, Pliossaurídeos eram possivelmente nadadores mais rápidos também, e isso tudo tem a ver com os hábitos de vida. Enquanto os Plesiossauroides comiam basicamente peixes e moluscos, os Pliossaurídeos eram predadores de tulpo, caçando animais maiores como grandes peixes, Ictiossauros e até outros Plesiossauros. Os primeiros Pliossaurídeos eram aqueles que tinham o pescoço mais longo. Além do Atemborossauros, nós temos espécies como o Talaciodrácon da Inglaterra, que também tinha o pescoço bem alongado. Mas no meio do Jurássico, há cerca de 166 milhões de anos atrás, surgiu o grupo de Pliossaurídeos mais diverso e mais característico da família, Talassofonéa. Este sim era um grupo de Pliossaurídeos formados por animais de pescoço curto e cabeça bem longa. O nome Talassofonéa significa assassino marinho, um dos nomes mais badass da paleontologia, e se refere ao fato de que esses animais literalmente tacavam o terror nos mares do Jurássico Superior e Cretáceo Inferior. Os primeiros animais desse grupo já tinham um tamanho considerável, como os simolestes, que poderiam atingir quase 7 metros de comprimento. Mas o mais famoso dos Talassofonéa foi provavelmente o Lilplerodon, que ficou conhecido após ter aparecido no documentário Caminhando com Dinossauros, de 1999. Naquele documentário, ele foi mostrado como tendo 25 metros de comprimento, o que o tornaria o maior réptil marinho de todos os tempos. Entretanto, pouco tempo depois, novas estimativas baixaram esse tamanho para cerca de 15 metros de comprimento. Só que mais recentemente, novos fósseis permitiram melhores comparações, e em 2022, uma nova proposta colocou o Lilplerodon como tendo entre 6 e 7 metros de comprimento. Mas como pode uma estimativa mudar tanto assim? Isso acontece porque as cabeças de Pliossaurídeos são muito grandes. Quando os primeiros fósseis do Lilplerodon foram descobertos, os pesquisadores tinham alguns elementos do crânio para estudar, e então concluíram que ele era um animal gigantesco. Mas com novos achados, eles puderam perceber que o comprimento da cabeça era cerca de 1 quarto do tamanho total do corpo, ou seja, ele tinha um cabeção. Um dos maiores Pliossaurídeos de todos os tempos viveu na Austrália, o Cronossauros. Ele tinha entre 10 e 12 metros de comprimento, e análises do conteúdo estomacal desse animal mostraram que ele comia principalmente répteis marinhos, como tartarugas e outros Plesiossauros. E um dos Pliossaurídeos mais diversos foi o Pliossauros, que dá nome ao grupo. São conhecidos pelo menos 6 espécies diferentes de Pliossauros, e algumas foram encontradas aqui na América do Sul, na Argentina. Alguns Pliossauros poderiam ser ainda maiores do que o Cronossauros, chegando a 13 metros de comprimento. Os Pliossaurídeos foram extintos na metade do período Cretáceo. Isso foi antes da chegada do asteroide que matou os grandes dinossauros. Uma das hipóteses para sua extinção é a de que eles não conseguiram suportar a competição com um novo grupo de répteis marinhos que tinha acabado de aparecer na Terra, os Mosasauros. E agora é hora de comentar sobre o grupo mais diverso dentro de Neoplesiossáurea, os Plesiossauroides. Além da característica de possuir as nadadeiras frontais mais longas que as traseiras, uma das tendências evolutivas observadas nos Plesiossauroides era ter um pescoço ainda mais longo que o de seus antepassados. Enquanto os primeiros Plesiossauroides tinham cerca de 20 a 30 vértebras no pescoço, as espécies mais derivadas que surgiram mais tarde na evolução chegaram a ter mais de 70 vértebras no pescoço. Uma das espécies mais antigas do grupo é a própria que dá nome ao grupo todo, Plesiossauros. Seus fósseis já são encontrados em rochas do comecinho do Jurássico, há mais ou menos 200 milhões de anos atrás, na Inglaterra. O primeiro esqueleto completo de Plesiossauros foi descoberto pela Mary Anning em 1823. A classificação desses primeiros Plesiossauroides ainda é controversa, e existem tanto autores que recuperam uma família chamada Plesiossauride, enquanto outros recuperam uma outra família, chamada Microcleidide. Independente da classificação, essas duas famílias viveram exclusivamente durante o período Jurássico, não conseguindo sobreviver até o Cretáceo. Outra família que surgiu no Jurássico foi Criptoclidide, formada por Plesiossauroides de médio porte. Eles eram animais que comiam pequenos peixes e crustáceos, e embora a maioria das espécies tenha sido encontrada na Europa, fósseis de Criptoclidos já foram encontrados em Cuba. Os Criptoclidide conseguiram ultrapassar a fronteira entre o Jurássico e o Cretáceo, mas foram extintos ainda no começo do Cretáceo. No Cretáceo começaram a surgir novas linhagens de Plesiossauroides, que se diversificaram rapidamente, incluindo a família mais diversa e típica dentro de Plesiossauroide, Elasmosauride. Eles foram os Plesiossauros que tiveram o pescoço mais comprido dentre todos. E eles foram também a primeira grande linhagem de Plesiossauros a se espalhar pelo mundo todo. Fósseis de Elasmosaurídeos são encontrados em praticamente todos os continentes do mundo. Aqui na América do Sul, temos exemplos como o Aristonectes, da Argentina, e o Calaweasaurus, da Colômbia. Aqui no Brasil, existem possíveis registros de Plesiossauros no Nordeste, mas infelizmente eles representam apenas dentes isolados, e nenhuma espécie de Plesiossauro foi descrita para o Brasil até o momento. O mais famoso animal desta família é certamente o Elasmosauros, que dá nome à família. Seus fósseis foram encontrados nos Estados Unidos, e ele teve um papel importante na famosa Guerra dos Ossos, uma batalha científica travada por dois pesquisadores americanos, Edward Cope e Otyniel Marsh. Cope e Marsh travaram uma disputa por anos para ver quem descrevia mais espécies fósseis, e essa disputa não foi nada leal. Eles inclusive pagavam pessoas para roubar ou até mesmo destruir os fósseis descobertos pelo outro. Foi o Cope quem descreveu o Elasmosauros, mas ele cometeu um erro grave, reconstruindo o animal com a cabeça posicionada na ponta da cauda e interpretando o pescoço como se fosse a cauda. Outros pesquisadores perceberam esse erro, e Marsh lembrava várias vezes desse erro em público apenas para humilhar o Cope. O Elasmosauros também se alimentava de peixes e pequenos invertebrados marinhos, embora ainda se discuta exatamente como é que ele usava aquele pescoço imenso para caçar. A família Elasmosaurid foi uma das duas únicas famílias de plesiosauros que sobreviveu até o final do Cretáceo, e eles só foram extintos após o impacto do asteroide. A outra família que também viu de Camarote a chegada do asteroide foi Policotilide, um grupo de plesiosauroides que era bem diferente do padrão típico do grupo. Eles tinham um focinho bastante comprido e fino, e seus fósseis foram encontrados nas Américas, na Europa, na Ásia e na Oceania. Esse formato diferente de seu crânio indica uma mudança na estratégia de captura de presas. Os Policotilideos provavelmente faziam movimentos laterais rápidos com sua cabeça para capturar os peixes, parecido com o que fazem hoje em dia os golfinhos e o que faziam antigamente os Ictiosauros. Inclusive, os últimos Ictiosauros foram extintos poucos milhões de anos depois do surgimento dos Policotilideos, e é possível que estes plesiosauros tenham substituído os Ictiosauros em seu antigo nicho ecológico. A outra família de plesiosauroides que surgiu no Cretáceo foi Leptocleidide, encontrada na Inglaterra, na Austrália e na África do Sul. Entretanto, estes animais foram extintos ainda na primeira metade do Cretáceo, e não sobreviveram a tempo de ver o asteroide chegando. Os plesiosauros são tão diferentes dos animais atuais, que o famoso naturalista George Cuvier até se referiu a eles como não é possível prever o surgimento de algo mais monstruoso do que isso. E ele estava errado, já que hoje conhecemos seres bem mais, entre aspas, monstruosos do que os plesiosauros. Mas vamos analisar agora um pouco da sua biologia e comportamento. Afinal, como viviam os plesiosauros? Em relação à alimentação, a maioria esmagadora dos plesiosauros era especializada em capturar peixes e invertebrados marinhos, com exceção dos pliosaurídeos, que eram predadores de topo na sua maioria. O próprio focinho comprido dos policotilídeos e o pescoço extremamente alongado de vários plesiosauros podem ter sido adaptações para capturar peixes. O principal sistema de defesa dos peixes é a linha lateral, um sistema sensorial tátil que consegue sentir o deslocamento da água, indicando ao peixe que algo está chegando perto. Esse é um dos motivos pelo qual é tão difícil pegar um peixe com as suas mãos. Focinhos compridos e finos são vistos em vários animais atuais que comem peixes, e eles provavelmente evoluíram várias vezes porque eles deslocam menos água que um focinho robusto e permitem maior agilidade de movimentos, o que pode fazer a diferença na hora de pegar um peixe. Já pescoços tão compridos, infelizmente, não existem em nenhum animal aquático atualmente, mas podem ter cumprido a mesma função. Um pescoço longo significa que sua cabeça, que desloca menos água, está mais longe que o seu corpo, que desloca mais água, o que pode confundir o sistema de linha lateral dos peixes. Em relação à locomoção, liossaurídeos eram provavelmente nadadores mais rápidos na água, enquanto que os plesiosauroides provavelmente tinham uma capacidade incrível de manobra dentro da água, conseguindo mudar de direção rapidamente. Teria sido lindo ver um grupo desses animais nadando no oceano. A posição do pescoço alongado foi, e ainda é, tema de bastante debate na comunidade científica. Os primeiros pesquisadores interpretaram que os pescoços seriam extremamente móveis, quase como uma cobra, mas análises mais recentes indicam que eles seriam mais rígidos, sem conseguir dobrar muito. Além disso, os primeiros pesquisadores que estudaram esses animais também interpretavam que os plesiosauros ficavam com o pescoço para fora da água, algo que não é o que entendemos desses animais atualmente. Eles até poderiam tirar o pescoço para fora da água eventualmente, como mostrado no documentário Prehistoric Planet durante um cortejo, mas se isso ocorresse, seria apenas eventualmente. Assim como nos ictiosauros e nos mosasauros, evidências nos fósseis indicam que os plesiosauros eram vivíparos, pelo menos entre as maiores e mais derivadas espécies. Ter os filhotes dentro da água, ao invés de ter que ir para a praia botar ovos, é um passo importante na evolução de grandes animais marinhos. Desgastes ossos no esqueleto de alguns plesiosauros indicam que eles podem ter realizado mergulhos profundos enquanto vivos. Isso acontece por conta do efeito da doença de descompressão, que é quando um animal que respira ar sobe rápido demais na coluna d'água e os gases se descomprimindo formam bolhas que podem ser perigosas e até fatais para os animais. Só não está claro se essas marcas são referentes a alguns poucos mergulhos em profundidades realmente altas, ou então se foram causados por vários mergulhos um pouco mais rasos. Além dessas marcas, alguns criptoclidides tinham óleos relativamente grandes, o que também pode indicar uma capacidade de realizar mergulhos profundos. O Baúde também falou para a gente comentar sobre a presença ou ausência de lábios nos plesiosauros. Não existem muitos estudos sobre isso, são mais especulações, mas provavelmente eles não tinham. Animais aquáticos não precisam tanto de lábios para preservar a umidade dos dentes e da boca, já que eles estão dentro da água. Além disso, muitos tinham dentes bem longos, que possivelmente não caberiam atrás de lábios. Outro ponto que ainda não está claro sobre os plesiosauros é o seu metabolismo. Tradicionalmente, os répteis do mesozoico foram interpretados como sendo de sangue frio, mas análises recentes têm mostrado que muitos dinossauros e talvez outros répteis da época tinham sangue quente. No caso dos plesiosauros, alguns tecidos específicos em seus ossos indicam que eles poderiam ter algum tipo de controle de temperatura, talvez não tão elevado quanto dinossauros, mas capazes de manter sua temperatura acima da temperatura ambiente. Os plesiosauros são conhecidos popularmente como répteis marinhos, mas eles foram o grupo de répteis aquáticos que mais invadiu o ambiente de água doce na história. São conhecidos dezenas de registros de plesiosauros de água doce. Inclusive, recentemente saiu um artigo falando sobre isso, e descrevendo um novo plesiosauro do Saara, que nadou nos mesmos rios que o famoso espinossauro. Nós já fizemos um vídeo sobre esse artigo que está linkado aqui na descrição. Os plesiosauros estão muito presentes na cultura pop, aparecendo em filmes, em séries, em jogos, e existe até uma lenda de um possível plesiosauro vivo até os dias atuais, o famoso monstro do Lago Ness. Será que ele pode realmente ser um sobrevivente desde a época dos dinossauros? Bom, isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Mas enquanto ele não sai, você já ouviu falar em Claudiosauro e Tangassauro? Pois é, eles são répteis marinhos extintos bastante desconhecidos. E se você quiser descobrir que tipo de réptil que eles eram, é só clicar neste vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.